No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a tirar aquela temperatura que fica aparecendo na barra de tarefas do Windows. É muito simples de tirar, então bora pro vídeo. Bom galera, pra tirar isso da barra de tarefas, você vai dar um clique com o botão direito do mouse em cima da barra de tarefas, vai passar o mouse em cima de notícias e interesses e vai clicar em desligar. Pronto galera, já assumiu a temperatura que ficava aparecendo ali na barra de tarefas, e como eu disse pra você, é muito simples de tirar. E caso você queira que volte a aparecer a temperatura na barra de tarefas, você vai repetir o mesmo processo e vai voltar com a antiga configuração, beleza? Então é isso galera, muito obrigado por assistir e até a próxima!